Em Toledo, a vacinação contra a Covid-19 segue a todo vapor, sendo aplicadas doses para crianças de 5 a 11 anos e segunda e terceira doses para o público geral. O imunizante está disponível nas unidades de saúde do município. E a Prefeitura de Foz do Iguaçu, na fronteira, está com agendamento aberto para vacinação de crianças de 5 a 11 anos. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde de segunda a sexta. Também segue a imunização para o público geral. E como você tem acompanhado aqui no Jornal Tarobá, foram registrados muitos casos de furtos de cabos de energia elétrica em Cascavel, principalmente em espaços públicos. Ainda no ano passado, houve mudanças na legislação para fiscalizar empresas que compram e vendem cobre na cidade. Nossa equipe de reportagem foi questionar as autoridades sobre o cumprimento dessa lei. Um crime que caiu na rotina, no foco dos ladrões, cabos de energia, material que é comercializado por aí na ilegalidade. Entre os alvos, parques, avenidas e escolas. Câmeras de segurança registram tudo. Olha aí o exemplo. Resultado, um baita prejuízo. Neste ano, passou dos 50 mil reais aos cofres públicos. A história chegou ao ponto drástico. Cimento para reforçar estruturas de cabos subterrâneos para evitar furtos. A prefeitura, em conjunto com a polícia e outros órgãos, estão de olho. É porque se alguém furta, outro recebe. Segundo o encarregado de fiscalização de alvaraz da prefeitura, o trabalho de autuação está cada vez mais intenso. Hoje nós temos no município em torno de 70, 80 empresas que trabalham no ramo de ferro velho, compras de peças. Mas nós temos três empresas que são a atividade principal delas. Então, mensalmente, conforme a lei, que é de 2007, elas têm que apresentar o relatório de quem comprou, para que fim levou. Então, elas nos apresentam esse relatório. Pode ser na Finanças, no Procon ou na própria polícia. E, pelos próximos dias, a gente está programando de fazer uma fiscalização mais intensiva nessas empresas. É necessário provar com documentos a origem dos materiais, seja cobre ou alumínio. Caso contrário, tem notificação. Em algumas situações, é interdição do espaço. A empresa que comercializa esse tipo de produto, ela tem que apresentar a origem de quem ela comprou e que fim ela deu esse produto também. Se não tem multa, pode ocorrer, inclusive, interdição da empresa. Provavelmente. A gente, fazendo a fiscalização, primeiro ela é notificada, para deixar ciente. Depois, posterior, é que vem uma autoinflação e, se caso necessário, a interdição da empresa. A prefeitura de Cascavel chegou a fazer um levantamento em escolas e semeis aqui da cidade. Foram cerca de oito arrombamentos e furtos. E, deste número de situações registradas, seis foram furtos de fios de energia elétrica. Em agosto do ano passado, aconteceu a operação Heavy Metal, em parceria com a Polícia Civil. Toneladas de metais foram apreendidos em pontos de receptação. Mais ações assim devem ocorrer. Receptação é crime com pena de um a quatro anos de prisão. No começo até deste ano, nós cumprimos alguns mandados de busca referente a um grupo específico que realizava furtos. Mas nós sabemos que não são os únicos que realizam. Então, tanto pessoas que agem em grupo, numa associação de pessoas, bem como daqueles que agem de forma individualizada, nós vemos, então, estes crimes acontecerem principalmente em razão da oportunidade. É em razão disso que nós temos que voltar os nossos olhos para os receptadores. Porque, além deles praticarem um crime, terão uma pena, inclusive, maior do que a própria pessoa que está furtando. Denúncias são fundamentais principalmente para identificar pontos clandestinos de receptação. Uma denúncia anônima, ela pode estar ligando no 181, no 197, no 190. E tudo isso para poder informar, olha, que em determinado ponto existe, então, movimentação suspeita, que aquele determinado ponto pode estar havendo uma comercialização indevida, que nós agiremos, então, de pronto.